Olá, pessoal! Qual o preparo para o procedimento de tratamento do xantelasmo? Se esse tema te interessa, siga-me no Instagram, no YouTube e também no Spotify e no Podcast. Pessoal, eu falei no outro vídeo sobre o xantelasmo e tratamentos antes e depois. O xantelasmo, a gente pode tratar ele e eu trato muito mais com procedimento químico, então com a blefaroplastia química, do que com cirúrgico. Eu faço os dois. A pergunta que me fizeram aí pela Luciana, quanto tempo de jejum, preciso se afastar do serviço para fazer? Bom, Luciana, primeiro eu tenho que avaliar. Se o teu grau for cirúrgico, aí tem um preparo, você vai ali no dia, não precisa de um jejum exatamente, que é uma anestesia local, mas vai ter uma incisão, um ponto na região e vai ter um edema. Então eu vou pedir para você um afastamento aí de alguns dias do seu trabalho. Porém, 99% dos casos eu trato quimicamente, sem necessidade de corte, sem necessidade de ponto, sem necessidade de qualquer procedimento cirúrgico e nem anestesia local. Porque existe uma qualidade do tipo de ácido que eu uso, que a gente faz um preparo para que ele fique analgésico e depois ele aprofunda tratando a bolsa de gordura, que está ali por baixo da região que a gente chama de chantelasma. Então para a circunstância de tratamento químico, que é 99% dos casos, não precisa de nenhum preparo para ele. Óbvio, o exame físico para verificar a qualidade da pele, se a pele é morena ou não, que é a qualidade do ácido que a gente vai usar, mas não que vai impedir o procedimento. E aí a gente vai aplicar no dia. Como geralmente o chantelasma é uma área pequena, não é diferente da blefaroplastia de pálpebra total, que daí o ácido pode inchar um pouquinho, ali você pode trabalhar no dia seguinte, que a gente vai trabalhar pontualmente em cima do chantelasma, vai ficar a pernezinha branca na hora, depois ela vai escurecer, formar uma crostinha e vai cair. E aquela bolsa de gordura que está por baixo da pele vai dissolver, passando para o nosso ácido, que é para isso que eu montei dessa forma. Tá bom? Então não precisa de afastamento e nem nenhum preparo absoluto para o tratamento do chantelasma, em que 99% das vezes eu faço tratamento químico. Tá joia? Então se esse tema te interessou, Luciana, manda mais dúvidas para a gente ou marque uma avaliação, fica à disposição. Se você ou outro seguidor tiver dúvida, manda, ou quiser indicar para algum amigo esse tema, manda pelo WhatsApp dele esse vídeo ou marque ele no comentário, tá bom? Mande seus comentários e dúvidas, que são através deles que eu gero os próximos conteúdos. Um abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho